Movimentação de novas ideias, soluções criativas, abordagem diferenciada. Tudo isso é sinônimo de inovação. E inovação é sinônimo de cursos técnicos da UniAteneu. Estude com quem possui 18 anos de tradição no ensino universitário e conquiste o seu espaço no mercado de trabalho com os nossos cursos presenciais ou EAD. A UniAteneu é pioneira ao ofertar o curso técnico de veterinário e muitos outros, como radiologia, enfermagem, estética, segurança do trabalho, edificações, administração, logística, secretaria escolar, transações imobiliárias e diversos outros. Prefere se profissionalizar à distância? Sem problema. Fique à vontade para escolher um de nossos cursos EAD. Os materiais oferecidos dentro dos ambientes digitais da UniAteneu auxiliam no processo de ensino e aprendizagem dos alunos e possuem ebooks, videoaulas e laboratórios virtuais a um clique de distância. Com nossa tutoria online, você jamais estará sozinho. Tire dúvidas quando quiser com os nossos tutores, que estarão à sua disposição para guiá-lo em sua jornada profissionalizante. Eu comecei a cursar técnico de segurança do trabalho e logo no primeiro semestre conquistei a minha tão sonhada vaga na área da indústria de combustíveis. E as aulas práticas eu tenho gostado muito. Por quê? Porque é de extrema importância para nós, para poder a gente entrar no mercado de trabalho sabendo de como é que a gente vai trabalhar lá, de tudo, mexendo com tudo. Estou me sentindo que estou me tornando uma excelente profissional aqui na instituição. Hoje eu estou tão feliz e realizada que eu devo isso aos cursos técnicos UniAteneu. A UniAteneu disponibiliza quatro unidades para oferta dos cursos técnicos em Fortaleza e vários polos EAD espalhados pelo interior do Ceará. Qualidade de ensino, segurança no aprendizado, alto índice de empregabilidade. Tudo isso é inovação. E inovação é UniAteneu. Está esperando o quê? Vem se matricular agora mesmo. 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 O que é isso?